Iniciou no sábado na Praça Presidente Vargas, aqui em Pato Branco, uma atividade de orientação acerca da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A agência do trabalhador levou uma equipe até as pessoas para explicar como funciona o ingresso numa empresa. Nós estamos fazendo as orientações para as pessoas com deficiência, os familiares, ou até mesmo as empresas que buscam maiores informações para a realização do dia D. Então hoje nós estamos fazendo a orientação para o dia 21, que é o dia D, ser o dia dedicado exclusivo à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está aberto a essas pessoas. Nós estamos com bastante vagas disponíveis lá na agência. As empresas que precisam fazer essa contratação podem nos procurar, que nós vamos estar fazendo as orientações, a abertura e a disponibilidade dessas vagas à pessoa com deficiência. Amanhã é o dia D da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A agência do trabalhador estará com o dia exclusivo para atender a essas pessoas. A coordenadora da ação faz um convite. Dia 21 que a gente consiga fazer a inclusão deles nas empresas, as entrevistas para colocar eles no mercado de trabalho. Empresas com mais de 100 funcionários são obrigados, por lei, contratar pessoas com alguma deficiência. No entanto, falta gente para ocupar essas vagas. Nós estamos com bastante vagas. Então a empresa precisa fazer essa contratação, acima de 100 funcionários. Varia de 2% a 5% e a gente pede para que as pessoas com deficiência venham nos procurar. Referente ao BPC, que é um benefício que eles possuem, hoje teve algumas alterações nessa lei. Então eles podem nos procurar que a gente vai ter maiores orientações, pode incluir o benefício mais o salário. Então já é um atrativo maior. E a gente quer mostrar a capacidade da pessoa com deficiência, a condição que ela tenha de exercer essa função no mercado de trabalho. Interessante isso. Não implica mais no benefício. Não. O benefício hoje pode ser incluso o salário mais 50% do benefício.